Feliz em voltar a ter oportunidade, é sempre bom estar desempenhando futebol, estamos brigando na parte de baixo da tabela, mas vamos buscar os três pontos fora de casa, porque é importante, muito importante no campeonato, apesar de estar no início, acho que já está na hora da gente engrenar, e se Deus quiser, esse próximo jogo vai ser o start para grandes coisas. Legenda Adriana Zanotto